E aí Estou deixando ele no piloto aqui que ele sempre conta as horas e a oportunidade de dirigir o carro Que o bicho é viciado num turbinho, fala aí Sempre Sempre, né? Aí então, ele vai falar um pouco aí o que ele acha do carro, se ele gosta, sei lá Só fala um pouquinho, o que você acha? Ah cara, o carro é muito bom, né mano? Não tem como dizer que o bagulho é sensacional Cada vez que eu dirijo o carro, nossa, o coração bate forte, né? Bate forte, né? O bagulho é muito louco O turbinho é daora, né? Nossa, é bom demais, velho Que carro que você tem? Eu tenho um Sonic Sonic? Sonic LTZ 1.6 1.6 Que ano que ele é? 2012 Ele é 2012 Quantos cavalinhos que ele manda lá? Então, a Chevrolet diz que é 120, né? 120 Mas eu acho que tem maisinho, velho Tem mais, né? Acho que tem mais, velho Ele anda bem, mano Ele anda bem a pegada dele, ele é boa, né? É boa, velho Tira de giro ou não? Ah, ele tira, mas eu acho que é corte eletrônico, né? Você acha que é eletrônico? É, ele não deve cortar, né? Pô, mas ele vai até o 7, cara É, mas eu acho que é eletrônico, porque ele protege o motor, né? Protege Não deixa cortar mesmo E ele é automatizado ou é automaticão mesmo? É automaticão mesmo Ah, esses são bons, né? Esse é bom, velho Esse é bom, velho Gostoso E... O que eu ia te perguntar também É, o que você acha da saída desse carro aqui? Anda mais? Ah, cara Tipo, anda pra caralho? Qual que é a sua? Esse carro é forte, velho É, né? Esse carro é bom, mano E... Você não quer dar uma esticada aí? Só pra gente filmar o dia da vida aqui, assim Não Mostre, calma Mas tem uma camerazinha ali na frente, né? É, tem que esperar Rapaziada O moleque aqui é doido, viu? É doido Fala pra você, dirige pra caralho também, hein, mano Tenha um cuidado da hora Se um dia ele precisar vender o carrinho dele aqui, ó Vou indicar pra vocês aí no canal Que o bicho tem cuidado pra caramba É na nossa pegada aí, na nossa pegada Cuidado sempre, né? Pra Valesce Lógico, sempre Então é isso Esperar passar essa camerazinha aqui Vou filmar a esticadinha dele aqui É... Pra matar a vontade Que o bichinho aqui ia te falar, hein? Bom demais Bom demais Ah, vai querer esticar o quê? No neutro aí? No normal ou no dinâmico aí, velho? Porque... Ah, mano Você que sabe, velho Esperar, ó Vaseada aqui Vaseada? Devagarzinho aqui Não Já sai costurando todo mundo aí, ó Bota no dinâmico, velho E toca o barco Deixa eu botar aqui Dinamicão Acionado Mas vai lá Já pega esquerdona aí, mano Ah, dá seta pra esse arrombado sair da frente Tá aí, ó Anda demais Tá maluco Muito bom, cara Cuidado com a camerazinha aí no parão Então, rapaz Mas... Foi mais ou menos isso aí, né? Foi rápido, hein? Foi Foi bom pra caramba Então é isso, rapaziada É... Na hora que a gente estiver na estrada Eu tento filmar mais um pouquinho Da gente dando uma voltinha na estrada E... Tô aqui na estrada agora Vou estar de piloto, né? E... Chegando lá na casa A gente já... Vou ver se filmou A nossa zona pra vocês Filmar como que é lá Os nossos rovés E... E tamo junto Valeu, hein? Manda seu salve aí se você quiser Ah, cara Tranquilo Ah, cara Muito louco Então é nada É a posada Valeu É... 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 Obrigado.